Música Música Vá com Deus Juntos, te juntar o passado Pra vivermos, Vá do amado Vá com Deus 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 Amor meu Sempre chego para o passado Pra viver o estado amado Vá com Deus Fiz firme a alma ao tentar Nos braços de minhas mães Nasceu um sol Você ainda me entendia Que tudo te esperava Nas horas mais suprimidos Do meu bem Vá com Deus Tua boa aniversária Vá com Deus Intente escorrer por mim Amor meu Seu destino para o passado Pra viver o estado amado Vá com Deus Vá com Deus Tua boa aniversária Vá com Deus Tua boa aniversária Vá com Deus Seu destino para o passado Pra viver o estado amado Dô com Deus